Foi um longo tempo até que o Nova Mutum pudesse voltar a campo para a disputa de partidas profissionais de futebol. E o cronômetro segue contando os minutos e os segundos. O confronto que vem pela frente está definido desde o mês de abril, quando a pandemia da Covid-19 paralisou o campeonato matogrossense da Série A logo no início da fase mata-mata. Esse é o último treino do Nova Mutum Esporte Clube até o jogo contra o Sinop, que acontece hoje às 15h30 no estádio Valdir do Ilho Vons. A expectativa nos jogadores está muito alta. O técnico Dema não abriu treino para a imprensa, mas permitiu o acompanhamento dos repórteres durante o aquecimento dos jogadores. Dema adiantou em entrevista que o Nova Mutum não é favorito, mas pretende roubar a cena. O Sinop é o favorito. O Sinop está na Série D do brasileiro, tem 10 jogos pela Série D, está com ritmo e nós vamos trabalhar com muita humildade para a gente conseguir esse objetivo. O volante Williams, que chegou ao clube no começo da semana, afirma que há uma expectativa muito grande pela retomada do campeonato. Eu já estava jogando, eu joguei o último sábado agora com a equipe do Goitacase, e estou em forma, graças a Deus, e espero que, se eu tiver condições de jogar amanhã, espero entrar e poder ajudar a equipe do Nova Mutum a chegar nos seus objetivos, que é o mais importante. Gabriel, um dos remanescentes da equipe, o goleiro que pegou o pênalti em partida decisiva, acredita que o jogo será definido nos detalhes, por isso o time precisa estar focado desde o primeiro minuto. Vai ser dois jogos, como eu disse, muito difícil, né? Se não vem de uma sequência de jogos, a gente está a começar os jogos amanhã. Então, mas eu creio que, cara, nosso foco, nossa determinação está aqui dentro, né? No trabalho do dia a dia do DEMA, da comissão. Então, acho que a gente está focado porque esses dois jogos são decisão, né, cara? Essa ação é feita num detalhe, né? Então, a gente tem que estar concentrado a todo momento, para que, se Deus quiser, amanhã a gente começar essa jornada em busca da classificação. O primeiro jogo das quartas de final acontece hoje, quarta-feira, às 15h30, no Valdir do Ilho Vons. Assim como a partida de estreia em casa, o Nova Mutum não contará com a torcida, mas, desta vez, por medidas de segurança sanitária. Então, vamos lá.